Música Olha um gordinho Deixa um baixinho e gordinho Mas os autos, né? Normalmente são os campeões, né? É Que imitam o eucalipto, né? Vamos ver se dá pra ninguém aqui A altura é mais ou menos homogênea, né? É Não tem assim um buracão não, né? Esses de água você tem que pôr no... Maio, né? Não sei qual, né? Maio, junho? Não, não, planta aqui é setembro ou tudo Setembro ou tudo Um pouco antes da chuva Ué Vamos ver aqui como é que tá isso aqui Esse filme tão legal Tá bom lá fumar? Tá ótimo Eu tô tomando cuidado e ele tá... Não, eu sei, tem que tomar mesmo Se atolar nós estamos ferrados Até abrir o seco O que você achou desse desenvolvimento? Tá bom, tá bom Muito bom E tá vendo? É água, né? É, água pura Contra ninguém acredita Água, água, água Então essa tecnologia que eu falei, né? De você dominar o... Dominar o... O molhado, né? Uhum Pô, você tá tendo um aproveitamento pioneiro Do ponto de vista de técnico Isso aqui na Costa Rica Na Costa Rica não fizeram É Nos Estados Unidos não fizeram Na África não fizeram É você que tá fazendo Não fizeram, né? Você peitou e foi lá E parece que tá bom Vamos mostrar a água aqui Tamo de lanche aqui, velho Vou pegar aqui, ó É, tá bonito É que eu tô só de olho Pra não cair num buraco Não, não, não Olha o seu, olha o seu Se preocupa com o carro Deixa a filmagem também Mas eu não sei se eu não fizeram Não, não sei se eu não fizeram Ok... Três, mal... Se vai passar, é melhor. Se vai passar, é melhor.